Fala galera, tá começando mais um AsneraPod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Elvis Diego e estou aqui com o cara que é culpado de trazer a MERS pro Brasil, Bruno. E aí gente, já é março de novo né cara, não sei nem que ano que a gente tá mais cara, tudo igual, eu só vejo as paredes da minha casa véi, tá osso. É, a gente vai criar versões de 2020 agora véi, é igual quando a gente dá um deploy lá na aplicação que gera as versões, a gente vai gerar as versões a partir de agora, é versões de 2020. E estou aqui com o cara que não consegue pegar Covid porque ele já tem tanta doença no corpo, D2. Opa, se Leonardo dá 20, por que que o Bruno não pode me dar essa p*** seca dele véi? Aí. Caralho, por que que tá com isso? É muito aleatório né Zé. Tem que sempre ver os movimentos. Pô, a gente vai fazer um podcast hoje aqui, meio estressado, que tu acha que tá tudo meio estressado, querendo xingar, reclamar de alguma coisa. O D2 vem me falar quem queria gravar reclamando do Twitter e eu tô querendo reclamar desse povo que mora nesse lugar que a gente chama de Brasil. O Bruno tá querendo voltar lá pra mamar nas tetas de camelo e não tá conseguindo por causa do Covid, então vamos lá tentar reclamar um pouquinho. Cara, eu tô ficando muito puto, porque é o seguinte, esse podcast, eu até comentei com os meninos antes aqui em off, pra gente não deixar ele muito político, politizado e tal, porque é chato. Apesar que eu não concordo muito das políticas do governo, vamos dizer assim, mas todo mundo tem o direito de apoiar ou não, mesmo estando errado. Todo mundo tem o direito, né, que é um país democrático, de apoiar mesmo o cara fazendo merda direto, mas ele tem o direito de apoiar essa pessoa. Mas tá difícil, cara, de não reclamar. Não tento dar muitas opiniões minhas diretamente, assim, sobre coisas políticas, em redes sociais. Eu posto uma zoeira aqui, uma zoeira ali, mas eu sempre posto de maneira mais independente, assim, sabe? Sem tomar um lado, alguma coicinha. O D2 fraco, eu já converso muito com o D2, a gente conversa muito sobre política, mas, tipo assim, em redes sociais, assim, eu sempre posto uma zoeira. E eu não posto zoeira somente zoando o Bolsonaro ou zoando, sei lá, o Lula, por exemplo, né, são os extremos aí das opiniões. Eu sempre tento zoar os dois lados, assim, e tal, mas ultimamente tá mais forçado pra eu zoar o lado do Bolsonaro, porque quem tá fazendo mais merda ultimamente é ele, né, cara? Porque, caralho, velho, o cara reclamava que o PT ficava interferindo nas empresas, por exemplo, Petrobras e tal, e tá fazendo a mesma coisa. Aí a ação da Petrobras caiu 300 bilhões de por cento aí, eu dei mole de não ter comprado a ação pra vender no dia seguinte e ter ganhado uma grana aí, dei mole. Tá num nível tão ofensivo as coisas que ele tá fazendo e falando, eu acho que o cara tá morando, vivendo em uma outra realidade, fraga. Tipo assim, uma coisa é você não concordar com algumas políticas de alguns governos estaduais por causa da pandemia. Outra coisa é você incitar, descreça não, né, porque a ciência você não acredita nela, né, ela está lá independente da sua crença, né? Ela existe, são fatos, né? Discurso negacionista, né, cara? Isso que é fudido, velho. E isso, uma coisa que eu vi esse dia pra trás do vídeo do Pirula, que é muito interessante, cara, porque tipo assim, na ciência você não tem fé, você não acredita. A ciência tá lá, ela tem os seus dados, ela tem os seus métodos científicos pra apresentar os fatos e tá lá. Você pode não querer concordar, você pode ter a sua negação naquilo. A Terra não vai deixar de girar porque você acha que a Terra não gira, fraga. Então, tipo assim, o que o cara tá fazendo, ele tá distorcendo algumas coisas que não são politizáveis, vamos dizer assim, entendeu? Tipo assim, o uso de máscara, o distanciamento social, são fatos que já tiveram estudos científicos que falam que isso ajuda a não proliferação da Covid. Isso é fato. Não tem como o cara falar assim, eu não uso da máscara, não acredito nisso e tal. Assim como o uso de alguns medicamentos como tratamento precoce. O único tratamento precoce que existe e é comprovado hoje é vacina. A gente teve há 100 anos atrás que a criação das vacinas, por isso, teve muita gente que tá viva hoje por causa disso. Eu fiz um 2018 falando sobre os antivacina, mas tipo assim, eu tô puto aqui porque a gente evoluiu tanto o nosso pensamento científico, a nossa crítica pras coisas, que tem gente que tá negando isso e tá retrocedendo. São coisas que não tem como você questionar, fraga. E hoje, por causa desse negacionismo que esse povo tá tendo, eles tão negando isso tudo, véi. E eu tô ficando muito puto. No Twitter, eu vejo, pelo menos, as pessoas que eu sigo, elas são mais... tendem mais a ser esquerdistas, né? Ou pessoas de esquerda. E no Facebook, tende a ser pessoas mais de direita. É engraçado isso, fraga, véi. Pô, eu não sei nem se é verdade, não, velho. Na minha redoma de amigos, nas duas redes, ela tá muito assim, cara. Não, porque o que que rola? Eu sou bem de, tipo, eu sou bem de direita, saca? Eu não sou nada de esquerda. Mas, cara, eu defendo um monte de pauta do que é de esquerda. Um monte, um monte, um monte, tá ligado? Eu acho que a verdade é que as pessoas ponderam mais dentro dos ciclos sociais mais próximos de pessoas que eu sigo, do que no Facebook, galera, tá cagando regra pra tudo hoje em dia, saca? É, pode ser. Um monte de coisa que seria de governo de esquerda eu sou totalmente contra, tá ligado? Mas é óbvio que eu sou a favor de projetos do governo pra melhorar a qualidade de vida de pessoas de baixa renda, de dar acesso a essas pessoas a várias coisas. Eu sou super a favor disso tudo, tá ligado? Eu acho que tem que ter distribuição de renda, tem que ter um monte de coisa. E isso não me faz ser de esquerda, saca? Esses negócios de tocar esse trem de rede social, bicho. Cara, puta que pariu, mano. Não tem coisa mais irritante, velho, ultimamente pra cá, do que rede social. Por exemplo, você vê a galera igual os negacionistas. Eles defendem cunhas e dentes aquilo ali deles e colocam como se tivesse razão, mesmo sabendo que eles não têm razão nenhuma. Beleza, cara. Beleza, eles estão super errados. Tem que atacar esse tipo de gente mesmo. Aí vem, cara, os caros dito de esquerda, bicho, e vem com arrogância, velho. Vem com aquela... Nossa, puta que pariu. E na hora que vem com a arrogância, aí você não sabe de qual lado que você toma mais raiva, tá ligado? Se é o tweet de esquerda ou se é o Facebook de direita. Você não sabe qual dos dois você irrita mais. Eu acho que em todos os estados deve ter acontecido a mesma coisa, que foi o aumento de combustíveis que teve essa semana. Um aumento de combustíveis, coisa terrível. Vocês acreditam, velho, que tem galera no Facebook defendendo o aumento de combustível e justificando que tem que ter mesmo, não sei o quê? Velho, como? É que eu não vejo esse capitalismo selvagem sendo feito com empresa grande, tá ligado? A única coisa que eu vejo quando é em relação à empresa grande é o quê? É imposto sendo perdoado, é incentivo fiscal até não sei aonde. É isso que eu fico vendo com empresa grande. O capitalismo selvagem é incrível, só vem pra quem é pobre. Velho, eu nunca vi um rico se fodendo com essas regras aí. Nunca vi, cara. É incrível. Com essa validação aí que tá tendo toda. Tipo, ah, supermercado aumentou o preço, ah, não sei o quê. Eu nunca vi um rico sequer se fodendo com isso. Vocês precisam entender muito isso, porque todos nós aqui estamos muito mais próximos do mendigo do que a gente tá, do cara rico, filho da puta, que tá no iate e encheu o iate de puta e tá fazendo festa, aglomerando no Covid. Você falou que não viu manipulação. Dei pra caralho. Que a galera acabou de fazer com Wall Street lá, que era colocar... Pra começar a comprar as ações de ingressos que estavam falindo, porque a galera tá apostando no mercado de ações lá, nas opções, que vai cair o preço. Então eles começaram pra caralho a comprar... Começou com a GameStop, né, se não me engano. Começaram pra caralho todo mundo a comprar ações da GameStop, então os bilionários começaram a tomar um prejuízo gigantesco lá. Aí começou a falar que isso é contra a lei, que não pode manipular mercado, nem coisa do tipo, né. Só que, velho, todos, 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 todos os fundos de investimento que são gigantescos fazem isso a vida toda. Eles sempre movem uma quantidade ridícula de dinheiro de um lugar pro outro pra conseguir fazer uma ação subir, exatamente. Sempre rolou isso, tá ligado? E aí quando as pessoas juntaram fundos sem fazer, tomaram no cu. O problema é só o jogo de poder, velho. O problema não é capitalismo social. Não, não, eu não tô... Pois é, aí que vem. Eu não tô falando do capitalismo. Só quis dizer a questão do capitalismo selvagem. Só citando a questão, tipo assim, ah, a pessoa viu que tá todo mundo precisando e aumentou o preço absurdamente, fraga das coisas. Essas paradas, velho, só atingem... É nego pobre mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu entendo, ô Bruno, que realmente, velho, os caras aumentam o preço e eu entendo a ideia mesmo. Eu entendo essa ideia de oferta e demanda. Mas isso, por exemplo, eu veria isso com muito melhor, com muito mais passimônia numa situação que não é crise, fraga. Você não pode fazer... Porque imagina, deu uma situação igual crise sanitária. E se... Imagina se a gente não tivesse o SUS. Quanto que estariam cobrando por causa da vacina? Mas é aí que o governo entra. E é aí que eu acho que ele tem que entrar mesmo. Porque senão realmente aconteceria o que você tá falando aí, velho. Sim, cara. Essa é uma coisa que eu acho engraçada. Que é dentro, tipo assim, tudo bem, eu tenho a minha visão e tal. Realmente eu tenho essa visão anticapitalista. Mas agora eu falo dentro do próprio capitalismo, tá bom? Parece que... Não, não. Você não é anticapitalista. Você é a China, velho. Eu sou a China. Você cospe, cospe. Anticapitalista. Fala, eu sou anticapitalista, socialista. Vai olhar essa carteira de investimento lá. Vai lá olhar os dividendos que você tá recebendo lá, safado. Você não pode falar isso, não. Agora tá rolando muito o negócio do cancelamento, né? E a gente tá vendo muito disso por causa do Big Brother, né, cara? Por que pareça, esse ano o Big Brother tá bem movimentado nas redes sociais, principalmente, né? Tá mais que os anos anteriores, pelo que eu reparei. Tipo assim, é igual a mulher que bateu o recorde aí, que saiu aí. Como que é chama? A Carol Concaxa. Isso. Depois que ela saiu, o pessoal falando assim. Ah, mas não pode ser assim. Ela só tava num jogo, não sei o que lá. Parará, parará, parará. Cara, eu concordo com esse negócio. Ah, lá é um jogo, não sei o que lá. Parará. Mas tipo assim. Quando você tá num lugar que você é observado 24 horas por dia, durante quanto tempo que ela ficou lá? Um mês? Sei lá. Olha só, cara. Você tá sendo observado. Você consegue manter uma máscara durante esse tempo todo, cara? Eu acho difícil, sabe? Eu acho que ali, depois de um tempo, a máscara cai. Você exibe a sua verdadeira face, fraca. Tipo assim, o que você realmente é. Eu não vi mais exatamente o que ela falou. Eu vi o pessoal realmente comentando, falando que ela esculachou muita gente ali dentro, fraca. Teve até um cara que saiu porque ela zoou muito o cara, fraca. Esculachou demais o cara. O cara até saiu de lá, pediu pra sair e tal. Uma coisa é você fazer um jogo ali dentro, sabe? Outra coisa é você ser marco com as pessoas, fraca. Tipo, pra mim ali, o que ela fez não é simplesmente porque ela estava jogando, entendeu? É a pessoa em si. Uma coisa que eu vi também com o pessoal que eu acho errado é tipo assim, o povo xingando o filho dela, sabe? Tem nada a ver o filho dela, cara. Tem nada a ver. A mãe dele é uma coisa e ele é outra, entendeu? O que ela fez ali dentro, eu não acho que ela estava jogando o jogo. A maioria das coisas que eu acho que ela fez ali dentro, principalmente brigando com as outras pessoas, porque ela achando essas pessoas, é um pouco da personalidade dela. Um pouco ou muito, né? Porque tipo... É! E tipo assim, querer passar um pano pra ela, falar, ah não, ali dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Pode até ser porque ali dentro pode sofrer uma pressão, não sei o que lá. Mas tipo assim, é na pressão que a gente revela a nossa índole, fraga. A nossa ética, a nossa personalidade real. Tipo o dono do posto. Tipo o dono do posto, exatamente. Agora que ela sai, o pessoal passa no pano pra caralho e tal. Eu não acho que o povo tem que ser agressivo com ela. Eu não acho que o povo tem que ser... Nem com o filho dela, né? Muito menos. O filho dela não tem nada a ver com isso, velho. O filho dela é sacanagem, de verdade. Sacanagem, velho. Então tipo assim, pra mim ela tem que ser responsável pelos atos que ela cometeu lá dentro. Não tem que passar pano, entendeu? Tipo assim, agora eu vou esquecer porque ela saiu de lá e é como se isso nunca tivesse acontecido. Não, velho, aconteceu. O cara saiu do Big Brother por causa dela. Eu tenho às vezes a impressão, velho, que tipo, esse Big Brother foi tipo assim, foi o que a esquerda lacradora dava palco, colocou lá pra todo mundo, esses lacradores, e a esquerda não gostou do que viu, por exemplo. Ninguém, na verdade, gostou do que viu. Exatamente. E o que que acontece? Aí, beleza, não gostaram do que viu, só que tipo, a mulher aparecer na rede nacional pedir um desculpa foi suficiente. Não, não é suficiente, cara. Isso que tem... Existe uma... Toda uma reparação que precisa ser feita com relação a essas coisas, fraga. Que ela pediu desculpa depois que ela saiu, porque lá dentro ela tava continuando a mesma coisa. Tá, velho. Se não tivesse dado repercussão negativa, ela não tinha pedido desculpa, não. Isso é um fato. Tinha não, velho. E a galera agora vem querer passar pano pra ela, tipo, falar que é boa e coisa do tipo, cara. Não, essa mulher aqui fora deve ser tão merda quando ela foi lá dentro, tá ligado? A Priscila acabou de mandar uma parada muito doida aqui. Contra lockdown manifestantes vão à casa do governador no Distrito Federal. Outra coisa irritante é esses burros, velho. Puta que pariu nessa galera, mano. Foda, sabe o que que é, velho? Dá pra nem desejar a morte da desgraça dessa. Filha da puta desse pega Covid? Quem vai se fuder ali é familiar que talvez não tem nada a ver, entendeu? É o cara que tá no hospital lá trabalhando dia e noite, todo equipado lá pra fazer esse filho da puta respirar. E fora que normalmente quem faz isso aí já é tipo assim... O cara é dono de alguma coisa, ele é um empresário. Bolsonarista, fraga? É, exatamente. É, velho. Normalmente é bolsonarista que fazia esses trens assim, velho. Sabe o que tinha que fazer, velho? Pegar o nome de cada um desse filho da puta. Quando esse desgraçado chegar no hospital com Covid... Fala que você tava naquela manifestação que você tava contra lockdown, contra uso de máscara, né? Falando que a Covid é isso e isso e aquilo, não sei o que lá. Beleza, então. Vamos lá tratar você. Tratou? Aqui a continha aqui, ó. Mas eu tô no SUS. Foda-se. A partir do momento que você se pôs perigo de contágio, você tinha que entender isso que ia acontecer. Então, você vai pagar aqui pelo custo do governo aqui, ó. Vou te falar que a sua estratégia não funciona por causa de uma outra coisa que eu morro de raio. Essas pessoas, vamos supor que elas tenham uma condição de vida melhor e elas têm um plano de saúde. Só na porra do plano de saúde dela. E aí o plano de saúde dela passa a conta pro SUS, falando que aquele tipo de atendimento não é um atendimento que... Esse atendimento é um direito do cidadão, tá ligado? Então, ele não vai arcar com isso. Aí o governo tem que dar dinheiro pro plano de saúde que o filho da puta tá pagando, velho, tá ligado? E isso é foda, velho. E uma outra coisa que eu tô vendo, por exemplo, aí eu vi esse fim de semana também, os hospitais particulares já tão saturados já, velho. Tá tudo cheio e tá mandando pro SUS, velho. Direto. O SUS é a nossa última linha de defesa. Fala, é como se fosse isso, velho. Uma outra notícia que a Priscila mandou aqui é essa aqui. É engraçada, velho. Essa aqui eu acho que dá pra até colocar lá no Asneira News, mas eu vou adiantar ela aqui. Em São Paulo, festa com 190 idosos da Zona Leste é fechada pela EPM. Isso aí é bizarro, isso aí é bizarro. Isso aqui, sabe o que que é? Isso aqui é suicídio coletivo, velho. Deve ter um véizinho lá que é tipo o Charles dos Menha, São Fraga. Vamos todo mundo suicidar aqui, Zé. É suicídio coletivo essa porra. Vocês já chegaram na idade que o pai do CIS é que faz merda? Êêêê, que maravilha, hein? É coisa boa demais. É o idoso que tá revivendo a adolescência dele. Já, eu fico puto, velho. Meu pai compra as coisas na casa dele lá de eletrônico lá e não me pergunta, velho. E paga a cara nas paradas, velho. Eu já falei com eles, velho. Falei, velho, você quer comprar alguma coisa? Você me fala que eu pesquiso o preço e acho o preço bom pra você. Ele vai lá e compra o custo de tudo caro, velho. Terça-feira de carnaval 2021, lembrem que não teve carnaval. Tô ali deitado, o André tinha dormido, tô deitado com o André no filme. De repente, meu telefone toca. Telefone do meu pai. Falei, caralho, o que aconteceu, né? Aí eu atendo, velho. Oi, eu sou um sargento aqui de não sei o quê. É que nós pegamos o seu pai, ele tava andando bêbado com o carro e que ele quase bateu na gente. Caralho! Porque o seu pai precisava ir buscar o carro, viu? Eu cheguei lá, meu pai brigando com o guarda, que não tinha visto o guarda, que ele quase bateu não, velho. Que ele não viu o cara na avenida, não. Então, mas peraí. É claro que não é a única, né, velho? Que eu tenho que pagar tudo que eu fiz na adolescência. Esse ano de semana, meu pai não tá bebendo, tá? Isso aqui que eu vou contar é sessão. Ele foi para eles num sítio deles lá, que tava bebendo. De novo, aglomeração e meu pai é velho. Foi num sítio lá, um dos brothers dele, que tava bebendo, foi ver a galera e tal. Conversou, na hora de vir embora, de chover, o carro atolou. Aí ele desceu do carro, não puxou o freio de mão e nem engrenou o carro. Deixou no ponto morto e desceu do carro pra ver. Ele pegou o macaco hidráulico e foi levantar o carro no macaco hidráulico, porque aí ele consegue tirar, sei lá como. Aí, velho, quando ele começou a levantar o carro pro macaco, o carro, obviamente, inclinou a bunda de trás e começou a andar pra frente. Ele não tava engrenado e nem tinha puxado o freio de mão. O carro foi embora. Caralho, velho. Seu pai é muito louco, Zé. Bicho, seu pai é muito desatento, mano. Porra, é? Seu pai é o Mr. Magu, velho? Quase, velho. Mas não, velho. Tá rolando uma srenta que tá muito engraçada, cara. Não dá. Eu acho que, tipo assim, eu virei pai e ele pergou o juízo, tá ligado? Ele falou, foda-se, já segurei o tanto que precisava. Agora é culpa dele. Agora é ele que se foda lá e toma conta de mim. Tá na hora desse filho começar a se pagar aqui agora de investimento. Eu fiquei pensando se fosse eu, adolescente, com o guarda ligando a minha casa, tá ligado? Falando assim, ô, pegamos seu filho aqui, quase bateu na nossa viatura, ele tá muito bêbado. Mas e o carro? O carro bateu? O que aconteceu depois disso? Sério que parece que deu PP, porque o carro saiu crescendo, o morro foi direto na árvore, tá ligado? Bom, galera, esse aí foi um papo meio maluco, meio estressante que a gente teve aqui. É um papo curto aí, só pra ter um podcast bacana aí pra ouvir, pra gente dar uma risada também. O Asneira Pod, ele está em todos os aplicativos de podcasts aí, de stream de música, né? O Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, Castbox e no YouTube, se você quiser ouvir aí. É só buscar por Asneira Pod, vai estar lá o feed bonitão pra você ouvir. E também, né, junto com o feed do Asneira Pod, a gente tem o Asneira News, que é o nosso podcast de notícias aí bizarras. E o Dois Minutos de Ódio, que essa semana teve um episódio, que eu falei sobre a homeopatia, que na verdade era pro Bruno ter gravado, mas o Bruno é enrolado pra cacete. Aí eu tive que gravar aqui de última hora e publicar. Se você quiser conversar com a gente aí, interagir com a gente, dar uma sugestão de pauta, o D2 vai passar as redes sociais pra vocês conseguirem conversar com a gente. Twitter, Facebook e Instagram, só de tabarra Asneira, grátis. Você acompanha a gente lá, vocês ficarem sempre atualizados, de cada episódio sai do nosso podcast. O e-mail, caso vocês queiram comunicar com a gente por e-mail, contato arroba asneiragrátis.com.br ou você pode estar comentando no post do blog asneiragrátis.com.br ou então no nosso canal de YouTube, Asneira Grátis. Isso, e se você quiser conversar comigo, com o Bruno ou com o D2, o nosso Twitter vai estar aqui no post, pra querer trocar uma ideia lá. Valeu, Bruno, pela participação. Aqui, outra lembrancinha, mesmo que vocês tenham opiniões que são divergentes dos seus amiguinhos, não brinquem com eles, velho. Tá bom? É só entender mesmo que pessoas pensam de forma diferente, é isso aí, cara. Exatamente, a gente mostrou isso aqui, né? Cada um teve um pensamento de certos assuntos aqui, que a gente conseguiu conversar. Obrigado, E2, pela participação novamente. Isso aí, cara, tamo junto. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou. Pô, velho, porra, vou no bairro Birité. O Elvis vai no bairro lá, que tem um supermercado da família dele, que provavelmente tá rachando de ganhar dinheiro safado aí. O supermercado que eu tenho, a única coisa que vende lá, é essa bunda magra sua aí, ó, de 50 centavos, só desgraçado. Tchau, 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 tchau.